Gostou, vai soltar a mão e dá um grito! Por que você não sai daí e vem aqui? Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que cê vai querer ir embora, não apavora Depois do amor a gente vai fazendo hora E eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria desse celular, só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero, ó, viver a cores aqui, aqui Por que você não sai daí e vem aqui? Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que cê vai querer ir embora, não apavora Depois da manhã